Uma expressão aqui da diplomacia está sendo repariada que esse casal, Júlia Pereira e o seu maridão, Matheus, não é isso? Estamos recebendo aqui a Júlia Pereira, ela tem um trabalho, a gente chama de uma plataforma, é um aplicativo, é uma startup, Júlia, o Simbora para Portugal é o quê? Eu adoro falar que é uma startup, adoro falar que é uma startup, mas assim, surgiu de um projeto, na verdade, nosso pessoal e passou a ser um projeto coletivo, digamos assim, porque nós decidimos morar em Portugal para eu fazer minha pós-graduação, eu fui para lá para fazer estratégia digital e redes sociais, uma especialização e aí quando chegamos lá a vida foi acontecendo e as coisas foram fluindo de uma tal maneira que eu cheguei lá, completei 10 mil seguidores no Instagram, que era na época Simbora para Viajar, que você acompanhou a minha trajetória no turismo, então eu tinha uma agência de viagens e aí eu cheguei com o Simbora Viajar, completei 10 mil seguidores lá e depois quando a gente começou a mostrar a nossa rotina em Portugal, os amapaenses que saíram aqui da Amazônia para se aventurar, entre aspas, em terras lusitanas e aí com 10 dias a gente conseguiu arrendar o nosso apartamento, que é o Alugar Apartamento, lá é arrendar e as pessoas começaram a saber como é que a gente fez isso, porque o mercado lá é muito aquecido e acabou que eu disse, olha, eu acho que tem aqui um negócio, tem aqui uma veia empreendedora né, já do pai, da família que você conhece, então eu falei assim, acho que aqui tem um negócio, então vamos investir nisso. Aí eu decidi ser consultora imobiliária, decidi trabalhar com imóveis, tudo calhou para o projeto fluir, o Simbora Viajar virou o Simbora para Portugal e hoje a gente faz parte da história de centenas de famílias que estão lá morando em Portugal legalmente e felizes, graças a Deus. Então essa startup, Simbora para Portugal, ajuda, não só uma paense, mas ajuda brasileiros a viajar de uma maneira legal para Portugal. Com certeza, e não só brasileiros, não só pessoas que estão no Brasil, a gente tem clientes brasileiros na Irlanda, na Inglaterra, em outros países, vários países a gente já atende, porque são pessoas que vão para outros países da Europa, porque pensam assim, ah, a gente vai para países que tem um salário maior e tudo mais, mas depois percebem o custo de vida, não se adaptam ao clima, porque Portugal tem um clima mais ameno da Europa e aí as pessoas vão para a Irlanda, por exemplo, para a Inglaterra e ficam lá com aqueles dias cinzentos, não estão acostumados, os brasileiros não estão acostumados com esse tipo de clima e acabam procurando a gente para vir para Portugal. Então não importa, pode ser amapaense, pode ser paulista, sulista, pode estar em outro país, a gente também sempre pode fazer parte do projeto dessas pessoas. É, é, fala aí na Irlanda, né, eu acho que foi, deve ter sido a primeira personagem que inspirou a gente a criar um quadro que agora está virando um livro, né, foi um honroso convite que eu recebi da Secretaria de Relações Internacionais do Governo do Estado, ainda dentro daquele contexto dos 80 anos do Amapá, é contar histórias de amapaenses que estão pelo mundo, literalmente, contando, escrevendo sua história. uma outra pegada do programa, desse projeto do governo do Amapá, é contar a contribuição que estrangeiros deram para o Amapá, desde o tempo de território, foram muitos imigrantes que vieram também ajudar a gente, né, e Dublin, a Irlanda, foi a primeira escala, a história de uma santanense que mora em Dublin, foi lá para desopilar, foi lá para, tinha ficado viúva, não é, e passar um perrengue e tal, e se encantou e ficou, diz que Dublin é a meca de quem quer fazer intercâmbio, né, para aprender o idioma. Sim, verdade, tem uns pacotes de intercâmbio bem interessantes, vistos para estudantes, que são bem interessantes, embora tenha muitas exigências, você tem que estar estudando, tem alguns que não permitem que você trabalhe, tem uma burocracia muito maior do que Portugal, por exemplo, mas sim, as pessoas que querem fazer intercâmbio com a língua inglesa, costumam optar por Dublin. Pois é, que legal. Já Portugal tem essa, entre aspas, facilidade do idioma que não é tão fácil assim, não é? É o mesmo idioma, mas são duas variantes do mesmo idioma, né, então a gente chega lá achando, ah, vou falar, vou chegar lá, vou falar a minha língua, e você passa ali um tempinho para tentar entender, né, perceber como eles dizem o que as pessoas estão falando, e ao mesmo tempo, para você ser entendido, a gente percebe uma facilidade maior deles nos para eles entenderem, porque os portugueses consomem muito conteúdo brasileiro, é impressionante como eles consomem tudo. Acho que novela, faz um sucesso danado lá. Novela, vídeo, canal do YouTube, as crianças são loucas pelos artistas brasileiros, é impressionante como eles consomem mesmo o conteúdo nosso, e é muito mais fácil, a gente fala, eu tinha o cuidado de falar devagar para eles entenderem, e depois eu percebi que afinal, estava tudo bem, estava fluindo. Agora, quem virou a chave primeiro foi o Enzo, né, a criança, que é uma preocupação de quem vai para Portugal, sempre são as crianças, e aí a gente sempre fala para os pais, olha, cuidem de vocês, do emocional, do planejamento da família, porque as crianças têm uma chavinha que elas viram, elas são tão resilientes, sabe, se adaptam tão rápido, e aí o Enzo ajudava a gente depois a entender alguma coisa. O Matheus, como é da tecnologia, que só ia um dia presencial para a empresa, demorou mais a se adaptar, daí quando ele saía, ele levava o Enzo junto, que era para o Enzo ajudar na tradução, né, para ele conseguir entender as coisas, agora já está. Vocês têm o que, um casal de filhos ou só um filho? Temos dois filhos, um de 24, que é advogado de imigração, inclusive. Lá com vocês? Luiz Henrique, sim. E temos o Enzo, que é o nosso jogador de futebol, né, que tem 11 anos, que agora é um atleta federado na Federação Portuguesa de Futebol. Com 11 anos? Com 11 anos, sim. Qual é o time lá? É o Porto, né? É o Porto. É, ele está na escolinha, na escolinha do Porto, que é Dragon Force, que treina ali os atletas de base ali do Porto, e ele tem um orgulho imenso, porque ele é um atleta federado, sabe? Hum, bacana. Eu não sabia que eu... Ele puxou pra quem esse talento? Porque eu não me lembro do Matheus jogando bola aqui. Não, 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 certamente. Não é só a memória que está falhando, porque não existe realmente esse capítulo da história. Não há registro. Não há registro, não. É igual o Melo, que diz que tem, diz que jogou bola, aí a gente fica atrás de registro, né, então. Fica, né? Pois, eu também não vejo, assim, isso no Melo. Não tem essa memória também. Mas como ele é um querido, a gente acredita, né? A gente acredita, certamente. Agora é o seguinte, uma coisa que também marcou, já são mais de 30 personagens que a gente entrevistou no quadro Amapaense pelo Mundo, que ainda está em construção, viu, pessoal? Se você tem ainda alguma sugestão, alguma dica de algum Amapaense que está pelo mundo, e a gente aprendeu que não é só cearense que está por tudo quanto é lugar do mundo, a gente achou Amapaense literalmente nos quatro cantos, nos cinco continentes, sem dúvida. Desde Ushuaia, na Patagônia, até Oman, nos Emirados Árabes. Achamos outro dia um cara aqui do Perpétuo Socorro, lutador de MMA, que atualmente treina a guarda presidencial nos Emirados Árabes. Olha, que curioso. E tantas outras Amapaenses que estão aí. E agora a última personagem foi a manicure da seleção brasileira de futebol feminino na Olimpíada, uma moça aqui, de Macapá, fazendo as unhas das meninas lá, e foi muito legal contar a história dela aqui. O Amapaense toma o melhor a sair do mundo, Kleber. A gente é preparado para isso, a gente é preparado para o mundo, a gente está pronto para qualquer coisa. Aí sim, e uma coisa que o quadro também tem feito, é também alertar, do ponto de vista jornalístico, que tem um lado glamuroso, é um sonho poder morar fora do seu país, num outro país, numa outra cultura, mas que precisa ser precedido de muito planejamento, de muito estudo, para que esse sonho, literalmente, não vire um pesadelo. E infelizmente acontece com muita frequência, sabe? A gente até comenta sobre Lisboa, por exemplo. Você já percebe hoje Lisboa, uma cidade cosmopolita, como é a capital de Portugal, mas a gente já vê muitos imigrantes em situação muito difícil em Lisboa, justamente porque acreditaram em algum momento, em alguém que lhes disse, olha, vá de qualquer jeito, que é muito mais fácil conseguir os documentos estando lá. Então isso é uma coisa que a gente sempre prepara as pessoas. Olha, se não for o momento, espere. Não tem problema você adiar o seu sonho, o seu projeto de Portugal, mas vá com uma reserva financeira responsável, vá com documentos. Sem o visto, hoje você não consegue abrir conta em banco, você não consegue emprego nas empresas sérias, que pagam salário, que não vão te oferecer aqueles subempregos. E infelizmente, por conta de pessoas que vão sem planejamento, tem aquela estatística enorme, negativa, e as pessoas às vezes desistem do sonho em Portugal porque acham, ah, não, eu não vou porque eu estou vendo ali várias pessoas dormindo na rua, dormindo na Estação Oriente e comigo vai ser desse jeito. Não é assim, Kleber. Estação Oriente é o quê? É uma estação de trem? É uma estação de autocarro, de trem de Lisboa. Então você tem muita gente lá, infelizmente, lá embaixo dormindo. Autocarro é ônibus, né? Ah, é ônibus, desculpa. Já está acostumando, né? Desculpa. Sim, então as pessoas estão dormindo lá embaixo, isso é muito triste. Então o nosso trabalho passa a ser inclusive um trabalho social, Kleber. Eu prefiro ser a tia chata da internet, que às vezes desanima algumas pessoas a irem, que vinham de qualquer jeito, porque é muito importante que a gente faça isso com responsabilidade, que a gente faça com planejamento. Eu digo que todos os clientes da família Simora têm que fazer parte da estatística positiva. E assim, a gente sempre fala que criou-se essa cultura de que brasileiro só pode ir para Portugal para trabalhar. Tem gente que fala assim, vou usar essa expressão que eu não concordo, mas pronto. Vai para lá para trabalhar descascando batata. Por quê? Porque é o turismo, a restauração, como ele chama a gastronomia, é uma área que sempre... Restauração? Restauração é gastronomia. Essa eu não sabia também. Pois. E aí quando chega lá... Pois. Ora, pois, pois. Isso porque eu falo para o Matheus, olha, chegando lá eu vou virar a chave, eu não vou falar nem uma expressão portuguesa. Mas é difícil, né? Porque a gente trabalha com muitos clientes portugueses também todo dia. Mas é muito disso. Bom, acontece isso no Brasil. Você viaja no nosso país, passa férias no outro estado. Por exemplo, o Nordeste é impressionante. Cada estado do Nordeste brasileiro tem o seu sotaque próprio, tem a sua linguagem própria, né? A gente passou uns dias no Rio Grande do Sul, agora é recente, e daqui a pouco a gente estava falando coisas do tipo capaz, que eles falam em pelotas. É. Eu nunca vi um lugar para valorizar tanto centavo como pelotas, né? Você pede... Quanto é que custa? 18 com 68, né? Com 60... É, desse jeito. O centavo, né? Sim. E lá tem dessas pérolas, né? É verdade. A gente fica, a gente acaba se comunicando durante o resto do ano, né? Como tem que ser, que é o país que a gente está vivendo, e a gente acaba se habituando a falar também um pouco da segunda variante. Mas vem cá, o núcleo familiar de vocês, na casa de vocês está marido e mulher, e dos dois filhos? Ou tem mais amapaense lá com vocês? Na nossa casa somos eu, o Matheus e o Enzo. O Luiz Henrique é nômade digital, fica lá, fica aqui. E meus três irmãos estão... Dos meus quatro irmãos, os três estão lá. O Julinho está lá, o Marquinho está lá, a Luísa está lá. E agora, no ano passado, meus pais também estão lá. Agora a mamãe e o Tadeu estão lá, morando em Portugal. Ah, mas estão pra lá. E eu vi o Tadeu agora, esses dias por aqui. Foi, ele veio aqui pra resolver umas coisas, passaram dois meses aqui e já voltaram. Estão lá esperando a gente, já estão na casinha deles lá, bem alojados. E tem um outro braço da família que está na Itália? Tem tia Lúcia, tia Nerin, tio Antônio Aline, que é madre, né? No mosteiro. E a Larissa, que é médica também, que mora em Milão. Tem gente espalhada pelo mundo todo. Espalhada pelo mundo todo. Mas, Kleber, como eu ia te dizendo, as pessoas acabam acreditando que só existe essa possibilidade, sabe? Ah, você vai pra Portugal, Kleber, você tem uma vida aqui. Como é que você vai pra lá pra trabalhar como empregado de mesa, que é como chama garçom? Você vai desistir dos seus sonhos, dos seus projetos. E eu quero aqui deixar uma mensagem. Eu sou empreendedora em Portugal. Eu e meu marido temos o nosso empreendimento, temos a nossa empresa. E tudo que a gente conquistou, se a gente pode vir aqui anualmente de férias, se a gente pode viajar pela Europa, como as pessoas acompanham lá, graças a Deus a nossa história de sucesso, é porque nós optamos pelo empreendedorismo. Porque existe a possibilidade. A pessoa pode optar por trabalhar com salário mínimo e tudo bem, mas o empreendedorismo é que transforma a vida das pessoas. O brasileiro empreendedor, ele conquista o que ele quiser. E agora, na Família Simbora, a gente tem a honra de falar que a gente trabalha diretamente voltada pro empreendedorismo, não só pra quem quer empreender imóveis, porque eu sou consultor imobiliário, a gente sempre trabalhou com o mercado imobiliário. Mas agora também, a gente tem o programa que é pra... Se o Kleber quiser ou levar uma filial do negócio dele pra Portugal, ou abrir um negócio do zero, seja construindo um plano de negócios, ou buscando uma franquia que já tem um plano de negócios testado e aprovado no mercado português, hoje a Família Simbora presta esse serviço pra que você não fique sujeito, ah, eu sou empreendedor no Brasil, eu vou ter que abrir mão pra eu poder oferecer qualidade de vida, segurança pra minha família em Portugal. Não, você que é empreendedor, você que é empresário, também pode mudar pra Portugal legalmente e com planejamento adequado. É isso, é isso. Tem muito de pessoas que às vezes, ah, vou largar tudo e vou chegar na Europa no estilo mochileiro. Pode dar certo ou pode dar muito errado, né? Com certeza, a gente tem visto muitos casos dando errado. Porque você chega lá, o custo é em euro. Você vai chegar lá sem ter ninguém pra te indicar, não tem imóveis no mercado, a crise da habitação tá instalada, então você tem que chegar de maneira legal. Imagina que o senhorio, como chama o proprietário das casas, vai alugar pro Kleber, que chegou com vista, tudo direitinho, com uma reserva financeira responsável, ou vai alugar pro Matheus, que chegou lá como turista, caiu de paraquedas, não tem nem conta aberta em banco, não sabe nem como é que vai trabalhar, não tem mais isso. Então a pessoa não consegue mais ter o sucesso que alguns anos atrás funcionava. Agora não funciona, e muitas famílias vão até levando crianças, infelizmente, e chegam lá, é isso que você falou, aquele sonho em família, as pessoas vendem o que tinham, acabam por voltar pro Brasil sem nada, e com as crianças, e naquele sofrimento, e criou ali um trauma pra família inteira. Então, é um país que cria muita oportunidade, é um país que não tem mais as portas escancaradas pra imigração, mas tem as portas abertas pra imigração regulada. Então Portugal precisa da mão de obra de imigrantes, inclusive, mas Portugal cada vez mais caminha pra essa imigração seletiva, pra que a gente possa ter um controle maior pra não acontecer o que começou a acontecer, a crise da habitação que já começou, e eles estão tentando sanar. Então você que pretende ir pra Portugal, procure fazer o planejamento adequado, uma reserva financeira responsável, tenha clareza de objetivos. Ah, essa reserva financeira que você fala, né, ela precisa ser comprovada pras autoridades do país? Sim, pra aplicação, na hora que você vai aplicar pro visto, você tem que fazer, dependendo do visto, você tem um valor diferente de comprovação financeira, mas sim, e aí já é, a primeira seleção é nessa comprovação financeira. Muito embora o visto de procura de trabalho, hoje ele é o mais acessível, ele te permite que você saia daqui de Portugal, pra procurar emprego, ou daqui do Brasil, desculpa, pra procurar emprego em Portugal. Então você não precisa já ter um emprego, uma promessa de emprego, você vai receber um visto, que ele tem validade de 4 a 6 meses, e você pode ir pra Portugal procurar emprego. E essa comprovação financeira, ela é de 3 salários mínimos de Portugal, são 820 euros, então dá mais ou menos, de acordo com o câmbio, 13 mil reais, 14 mil reais. Eu acho inclusive muito baixa essa comprovação, mas é o que o governo pede, mas com 13 mil reais, 14 mil reais de comprovação financeira, uma pessoa pode entrar legalmente, pra morar em Portugal, e procurar emprego lá. Muito bem, deixa eu só atualizar a nossa audiência, você entrou no carro agora, ligou o rádio, não é do carro, tá em casa, tá no aplicativo, tá no celular, no smartphone, no computador, tá acompanhando esse bate-papo aqui, a Júlia Pereira, que ela e o marido Matheus, a família mora em Portugal, e mantém um projeto, uma startup, chamada Simbora pra Portugal, eles ajudam brasileiros, estrangeiros, de modo geral, a achar moradia, achar até, colocação no mercado de trabalho, ou dicas para você empreender, em terras europeias, enfim, um trabalho realmente diferenciado, com muita aceitação, com muita responsabilidade, e ela está aqui passando dias de férias, em Macapá, vem rever a família, os amigos, e resolveu, a gente convidou, né, pra passar um pouquinho com a gente aqui, dessa experiência, na Europa, que cidade que vocês moram, é Porto? No Porto. Cidade do Porto. A gente mora na cidade da Maia, no distrito do Porto. Uma coisa que, deixa eu ver aqui, se você tem pergunta, pode mandar aqui no nosso WhatsApp, o Emílio Dias, tá mandando um abraço também, o Emílio é um cara viajado, pelo mundo aí, é um atleta, máster de natação, já nadou nos quatro continentes, cinco continentes aí, o Emílio. Tá mandando um abraço pra vocês também. Parabéns, Emílio. Boa noite, amigo. Estou no bairro Novo Horizonte, ligado nas notícias do programa Ponto de Encontro. Getúlio Barreto, também tá mandando um abraço aqui, você conhece bem, né? Amigo querido, amigo querido do meu pai, e logicamente que eu fiquei com esse amigo pra mim também depois, né? É, é o seguinte, aqui a Rita de Cássia, que é nosso ouvinte também, a Cida. Júlia, é lenda urbana, ou é verdade que é mais barato andar de avião na Europa do que de trem? É verdade, tem companhias, as companhias low costes lá, você compra a passagem, nas promoções você consegue passagem da volta a 5 euros, tá? É claro que tem que estar na promoção, no período de promoção e tudo mais, mas normalmente, se você comprar com antecedência, com 50 euros você vai, por exemplo, Porto, qual foi a cidade da Itália que você viu? Que dava 50 euros e de volta, você lembra que a sua tia... 50 euros e daí volta. Milão, né? Porto, Milão, então, em baixa estação, você comprando com antecedência, você compra, claro, é aquela que não tem bagagem e tudo mais, mas enfim, você viaja facilmente. Agora, eu particularmente adoro viajar de carro, a gente viaja de carro lá, a gente ama viajar de carro. Aliás, a última vez que você conseguiu a entrevista no quadro, a Mapaense pelo Mundo, foi de carro. Verdade, nós estávamos indo a Fátima, não era? Nazaré. E a cobertura de sinal, incrível, né? Incrível. Vocês na estrada e a gente aqui papiando, eu vou sempre com o notebook ligado, vou trabalhando no ônibus e tudo e tranquilo, não cai a conexão, é muito bom. Realmente, tem um sinal, tem portabilidade, é muito boa. A comunicação funciona muito bem. Nessa viagem que você estava de carro, tinha um amigo com vocês, acho que é Antônio. É o Pedro, é meu sócio, sim. Ele é sócio português? É meu sócio português na parte da imobiliária, na Pereira Ribeiro, que é um dos braços da Simbora, é a Pereira Ribeiro, que é a nossa empresa imobiliária, nossa equipe imobiliária. Qual é o nome? Pereira Ribeiro. Ah, Pereira Ribeiro. Muito bem. É o Pedro Ribeiro e a Júlia Pereira. É acessa como? Na internet, digita Simbora pra Portugal? Digita no Instagram, você vai lá e coloca arroba Simbora pra Portugal. Ah, no Instagram. No Instagram, Simbora pra Portugal. No YouTube, o canal é com o mesmo nome. E a equipe Pereira Ribeiro fica no site da Casa da Portela, que é a marca que nós representamos. E tem lá, quando você coloca as equipes de consultores, tem lá o site da nossa equipe com os nossos imóveis. Inclusive, temos excelentes oportunidades. Vamos falar mais próximo. Pode puxar o microfone pra você? Isso. Inclusive, temos excelentes oportunidades de investimento pra brasileiros que querem comprar imóveis em Portugal, porque pela crise da habitação, quem tem imóvel é rei. Então, imagina você ter um imóvel pra arrendar e tem 10, 15 propostas pra aquele imóvel. Como assim a crise da habitação? Não tem imóvel, não tem oferta de imóvel. É muito mais procura, a procura tá muito maior de imóveis do que oferta no mercado. Então, fala-se hoje na crise da habitação em Portugal, especialmente pro arrendamento. Hoje, o que é o aluguel, a gente chama arrendamento em Portugal. Se você chegar hoje pra alugar um imóvel, você vai precisar, como eu te falei, documentação, você tem que ir com visto, você tem que estar de maneira totalmente legal em Portugal, você tem que ter uma reserva financeira pra mostrar que você tem como pagar ali os primeiros meses, oferecer antecipações e calções, como aqui no Brasil. Então, exatamente por isso, acaba por as pessoas que estão hoje investindo em Portugal, americanos, inclusive, tem uma reportagem do Jornal Econômico, tem pequenas empresas de grandes negócios, mostrando que Portugal tá no radar dos investidores americanos. E a gente sabe que de investimentos americanos entendem. Eles elegeram Portugal como um mercado imobiliário seguro e promissor e tão fazendo investimentos altíssimos em Portugal. Então, hoje, quem quiser ter um rendimento, assim, fácil, sem muito trabalho, é você comprar um imóvel em Portugal, especialmente comigo, porque eu já te entrego esse imóvel alugado, arrendado, e a gente tem os clientes da família Simbora que querem, são os clientes de relocation, que a gente chama, que saem daqui do Brasil já com a sua casinha alugada em Portugal, com os serviços ligados, gás, luz, energia, tudo. Então, a gente já te entrega esse imóvel alugado. Eu até queria que você comprasse pra colocar pra arrendar pros meus clientes. Então, é um mercado muito promissor. Aliás, outro dia eu tava vendo, acho que era um documentário, alguma coisa que falava das guerras e tal, e aí o cara lá fazia a seguinte indagação, por que que nas guerras que o mundo teve, nunca sobrou nem uma bombinha lá pra Suíça e nem pra Portugal? Aí a teoria era que a Suíça guardou o dinheiro de todo mundo, e Portugal diz que era a meca dos espiões. Todo filme de espionagem, tem um cara lá no café, os cafés de Portugal são qualquer coisa, né? Ai, maravilhosos. Gente, tem um do lado do outro, a gente aprende que não é pra ficar perto da concorrência, né? Que ali, você vai montar dois cafés um ao lado do outro, um vai quebrar, e lá não, lá realmente tem um café ao lado do outro e todos têm sucesso. O povo toma muito café. E a história do chapéu, como é o pastel de Belém, o que que tem nesse pastel, mulher? Ah, então, olha, tem aí uma rixa, inclusive, tá? Porque o pastel de Belém fica em Lisboa, e no Porto é o pastel de nata, então tem essa história de qual é o melhor pastel, se é o pastel de Belém ou se é o pastel de natas do Porto. Claro que eu vou dizer que é o do Porto, né? Até porque eu moro lá, mas realmente é muito bom. E a outra briga é das cervejas, porque assim como o Porto, que é o time do Porto e o Benfica é o time de Lisboa, então os patrocinadores são a cerveja Superboc, que patrocina o Porto, e a Sagres patrocina o Benfica. Então, Matheus é proibido, Matheus não pode tomar, o Enzo não deixaria nunca ele tomar a Sagres, tem mesmo que ser Superboc. Tá associado ao time adversário, né? Sim, é muito forte isso. E essa coisa de que a cachaça brasileira realmente é apreciada na Europa? E a de jambu, então, meu amigo, a gente até falou que a gente tem que levar uns presentes, porque todo mundo quer experimentar essa cachaça de jambu. E realmente é verdade. Tem muitos mercadinhos brasileiros, sabe, Kleber? Eu até hoje olho assim como uma... já indiquei muito como oportunidade, e hoje a gente já tem que avaliar porque os mercados, os supermercados de Portugal hoje têm produtos brasileiros nas prateleiras. Então, quando a gente chegou, a gente só conseguia comprar nos mercadinhos brasileiros. e hoje eu já aconselho os mercadinhos brasileiros a se adaptarem para ter aquele diferencial, aquela sensação de uau, para fazer a diferença com seus clientes. Porque o supermercado, hoje você chega lá, você compra paçoquinha, cuscuz, tapioca, você compra açaí congelado. Claro que não é igual ao nosso, açaí nem se compara, especialmente do Amapá. Mas você encontra muitos produtos brasileiros nas prateleiras dos supermercados. O Continente, que é um dos principais supermercados lá, Alxã, tem muitos produtos brasileiros. Bom, a quinta-feira é dedicada para falar de economia. Aqui. A ideia de também bater esse papo com a Júlia, não só as curiosidades de morar no país, mas essas dicas realmente. Vejo que ela listou uma série de exigências, de normas, de que precisam ser observadas para quem quer morar regularmente. Então, essa coisa de que, ó, está ruim aqui no Brasil, vou tentar a sorte na Europa. É muito complicado, né? Precisa ter um, como é que a gente diz aqui no nosso popular, tem que ter um pé de meia para poder sair daqui. E o brasileiro que está aqui numa situação ruim, pode até piorar indo para lá. Com certeza. Se você sair daqui, se você está saindo daqui, porque está ruim aqui, mas você vai se colocar à margem da sociedade no outro país que você não pode exigir os seus direitos, porque você não cumpriu os seus deveres, fica muito complicado. Muita gente vai sem a documentação, aí aceita um subemprego, aí vai receber menos do que um salário mínimo, vai trabalhar como escravo, e não tem nem para quem denunciar, não tem nem para quem se queixar, porque às vezes ele não tem nem como voltar para o Brasil. Aí vai pedir ajuda do consulado para conseguir voltar. Então, é uma furada. Agora, para quem quer ir com o planejamento, o nosso planejamento durou três anos, não foi? Três anos. Então, a gente se preparou e até brinco, quando alguém fala assim, ah, você se arrependeu, aí vem aquele clichê, me arrependo de não ter vindo antes, mas ao mesmo tempo, eu falo, olha, brincadeira, porque na verdade, cada dia do nosso planejamento foi fundamental para que nós tivéssemos um projeto Portugal de sucesso. E eu sempre, quando eu faço a primeira reunião de consultoria, a gente consegue identificar se aquela família realmente está pronta, não só financeiro, Kleber, porque é importante também a mentalidade. Você tem que pensar se aquela pessoa, tem que tentar identificar se aquela família sabe o que ela vai passar. Porque, por exemplo, aqui você sabe, nós aqui em Macapá, graças a Deus, somos de famílias tradicionais, a gente conhece as pessoas, a gente tem relação com todo mundo. Então, foi preciso a gente se preparar para saber assim, olha, lá nós vamos ser mais uma, a gente não conhece ninguém, não tem rede de apoio, não tem network, a gente vai ter que construir a nossa bagagem profissional e mesmo assim, nós estávamos dispostos a passar por esse desafio. Então, será que você e com a sua família, você já analisou isso, porque às vezes a pessoa até tem condições financeiras, mas quando chega lá que é uma cultura totalmente diferente, a família trabalha em equipe dentro de casa, a rotina é bem mais puxada, as crianças passam quase o dia todo na escola, às vezes as pessoas não se adaptam. A saudade, a gente chora em posição fetal com saudade da família, mas você tem que, eu sempre coloquei assim, eu estou plantando sementes e abrindo portas. Também você fez uma ressalva na última vez que você participou com a gente, subir esses alertas, fazer todos os cenões, a respeito desse projeto, dado o preconceito, da discriminação, claro que é uma minoria, não são todos os europeus, não são todos os portugueses, mas existe, e quando acontece, são feridas que podem ficar para a vida toda. Especialmente se você não tem como se defender. Então, o meu filho é preparado para se defender, nós sempre nos defendemos, porque se você está, como eu falei, se você está com os seus direitos, se você cumpriu com os seus deveres, você tem os seus direitos. Então, nós nunca deixamos passar, na verdade, eu não lembro de nenhuma situação específica, assim, conosco, de preconceito. O Enzick brinca que teve um colega que xingou ele de brasileiro, como se estivesse xingando ele na escola, mas a gente sempre conversou sobre isso. Então, assim, o que acontece é que muitas vezes quando a pessoa vai de maneira irregular e ela sofre preconceito porque ela está ali numa condição que ela vai ter que dormir na rua, ela vai ter que andar vestida de qualquer coisa, ela vai ter que aceitar qualquer vaga de emprego e as pessoas acabam por tratá-la mal porque ela é uma pessoa que está ali tirando um serviço do país, está tirando a saúde do país, não está contribuindo com o país porque ela não chegou, não está nem cadastrada na segurança social, por exemplo. Então, realmente, essas pessoas podem passar por algum tipo de preconceito. Pode acontecer, claro, de você estar lá totalmente irregular e sofrer um preconceito, mas você pode imediatamente denunciar e eles são muito rigorosos com isso, xenofobia é crime mesmo, você denuncia e acaba, a pessoa vai lá mesmo e vai ser responsabilizada por isso. Então, é você não se colocar à margem para que você possa justamente cobrar isso das pessoas, né? Agora, eu não posso falar porque eu fui totalmente acolhida, eu, minha família, eu tenho sócio português, eu tenho afilhada portuguesa, né? Meu compadre e minha comadre são portugueses, a gente já tem uma filhadinha, bebê Alice, de três meses, então o Enzo é super querido, o Enzo está lá totalmente entrosado no time de futebol, na escola, tem muitos amigos. Festa de aniversário do meu filho está lá no Instagram, está lá, a gente tem uma família enorme já de amigos também em Portugal. Então, eu não tenho que reclamar, mas entendo que sim acontece e claro que existem pessoas xenofóbicas sim em Portugal, como existe no Brasil, a gente passa por preconceito no nosso país, porque a gente não vai passar num país que não é o nosso. Mas você tem que estar com os seus direitos para você poder... Falar essa coisa da saúde, só para terminar realmente, a gente fala, né? Tem as críticas ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, mas é um dos poucos países que tem uma responsabilidade, o Estado bancando a saúde pública, lá funciona como? Tem assim também? Sim. Lá é o SNS, que é o Sistema Nacional de Saúde. Então, você tem a família regular, a família que está lá regularmente. Tem direito a ter um médico de família, que é no centro de saúde mais próximo da sua casa. Esse médico de família atende aquela família para aquelas consultas de rotina e encaminha para o especialista em caso de necessidade. Depois, tem os hospitais públicos, Kleber, que são os que têm mais estrutura até do que os hospitais particulares. Para você ter uma ideia, a gente tem também o plano de saúde particular, mas se você estiver em uma urgência, as pessoas mesmo com plano de saúde costumam procurar o hospital público porque sabem que lá tem uma estrutura maravilhosa. Então, você vai fazer todos os exames. Se você foi lá com pressão alta, por exemplo, no Hospital São João, você vai lá e você vai fazer todos os exames. Eles só vão te liberar depois que eles tiverem feito aquele check-up em você e te libera para ir embora para casa. E no SNS, como eu te falei, você faz a consulta que tem aqui o aplicativo. Aqui estão todas as vacinas do Enzo, por exemplo. desde que ele nasceu, eles já digitalizaram tudo, está tudo aqui. A consulta do Enzo chega o aviso por e-mail, chega no SNS, eles fazem a buscativa realmente das pessoas, dos utentes, como chamam os usuários do sistema, são os utentes. E assim, a gente tem a nossa consulta, tem os nossos exames, todas as nossas receitas ficam aqui cadastradas. É muito bom o Sistema Nacional de Saúde também de Portugal. Júlia Pereira, obrigado por ter vindo. Fica aí, Macapá, até que dia? Até dia 18, depois a gente segue para o Nordeste. 18 de setembro? De setembro, depois a gente segue para o Nordeste e depois volta para Portugal. Quero muito agradecer o seu convite. Você sabe que eu tenho um carinho todo especial pela equipe aqui da Diário. Deixar um abraço aqui para o Melo, que está viajando, um abraço na Zilana. E assim, a gente sempre esteve juntos em outros momentos e outras parcerias. E conta sempre comigo, Kleber, sempre que eu estiver em Portugal que você quiser conversar, quiser chamar para os seus programas, a gente vai lá para contribuir porque a gente precisa retribuir tudo aquilo que a gente recebe de bênção. Então, eu considero que o trabalho da família Simbora hoje tem um cunho social muito importante para retribuir e recomenda Simbora para Portugal. Simbora para Portugal. Obrigado, Júlia. Obrigada.